Luz, câmera e ação. O escritório tem que ter legitimidade, ou seja, ele tem que ser legítimo ou legitimado. Toda essa superprodução é para ajudar estudantes que vão fazer o Exame Nacional do Ensino Médio. Aulas como essa são transmitidas ao vivo para os 184 municípios de Pernambuco, além da ilha de Fernando de Noronha. Atualmente, mais de 70 mil jovens estão sendo beneficiados. Eles acompanham, eles podem acompanhar ao vivo, a gente faz isso nas aulas. E eles podem também perguntar. Então, imagine o que é isso, né? Essa possibilidade de interação é realmente muito bom. Foi a forma que a gente encontrou de estar mais perto, de poder acompanhar semanalmente essa meninada aí que vai fazer prova. A gente consegue sim interagir com o professor, consegue sim tirar dúvida. E aquilo que seria algo que nos separaria, acaba nos aproximando. É uma iniciativa do projeto Acelere o Enem. Os aulas estão acontecendo todos os sábados, de 2 da tarde até as 4 da tarde, totalmente gratuito. Quem quiser participar, pode acessar o site www.acelereenem.com.br. As aulas acontecem, como eu já falei, aos sábados. E amanhã, dia 19, sábado, é o último aulão de 2020, para quem quer aproveitar e se preparar para o Enem. E aí Obrigado.